Saudações à imensa e apaixonada torcida do Museu da Pelada. É com grande alegria, com muita emoção, que eu e o cinegrafista Fernando Gustavo estamos de volta vestindo essa camisa gloriosa para entrevistar um dos maiores ídolos da história do Havaí, o Marquinhos Santos. Para quem não sabe, o Marquinhos fez 61 dos 94 gols de sua carreira aqui nesse estádio. Foram 400 partidas com a camisa do Havaí. Ele passou por grandes clubes do futebol brasileiro, Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro, Curitiba. No Santos foi campeão com o Neymar lá em 2010, campeão paulista e campeão da Copa do Brasil. E tem muita história para nos contar, até porque o coração dele bate aqui dentro. Ele diz que tem sangue azul, o sangue nobre do leão da ilha. Para mim é um grande prazer estar aqui entrevistando você. E eu quero começar essa entrevista falando do amargo. As vezes que você enfrentou o Havaí. Uma vez que eu mais me emocionei, eu não estava nem de campo, eu estava fora. Foi em 2010 que eu estava no Santos. Já tinha enfrentado o Havaí pela Sul-Americana, tanto a ida como a volta, pelo brasileiro do primeiro turno. E o segundo turno foi um jogo onde se o Havaí vencesse, não cairia. E eu pedi para a diretoria do Santos que eu não gostaria de jogar esse jogo. Até porque a gente já tinha sido campeão da Copa do Brasil, do paulista. E já tinha vaga na Libertadores pela Copa do Brasil. E o campeão brasileiro a gente estava cumprindo a tabela. Porque a gente não chegaria mais aos objetivos que era o título. Só não servia isso. Também não caía mais. Enfim, e pedi para não jogar. Mas sempre foi difícil para me enfrentar ao Havaí. Pelo carinho que tem essa paixão. Felizmente eu nunca fiz um gol contra o Havaí. Então foi mais ou menos isso. Mas era sempre difícil. A motivação diminuía um pouco. Porque eu via do outro lado, né? Amigos meus, às vezes meu irmão jogando pelo Havaí. Minha família na arquibancada torcendo pelo Havaí. E eu enfrentá-lo. Era uma situação diferente. Mas quando eu falei, aquele sentimento de amor pelo Havaí, ele sempre existiu. Se tivesse feito, você ia comemorar? Não, cara. Comemorar eu não iria, né? Mas óbvio que se eu estivesse na frente do goleiro, eu ia fazer tudo para fazer o gol. Até porque eu tinha que respeitar o clube que eu estava defendendo e honrando a camisa. Mas todo mundo sabe que o meu carinho, o meu amor, a minha simpatia, tudo que eu tenho na vida hoje, eu dependo tudo por causa do Havaí. Então todos os 61 gols que você fez aqui, você é o maior artilheiro desse estádio, foram pela camisa do Havaí. Isso, isso. Todos os gols que eu fiz, 61, foram pelo Havaí, né? Eu acho que o jogador tem que se sentir feliz onde é que está. Jogar por amor. Aquilo não tem que ser uma obrigação, ah, vou ter que acordar, vou ter que... Não, não. Tem que acordar feliz, contente. Quando eu vinha para cá, como eu venho até hoje, eu venho contente e feliz por realizar um sonho e de poder jogar no time do meu coração. Então todos os 61 gols que eu fiz aqui foram todos comemorados com muita paixão. E qual é o mais especial desses 61 gols que você fez? Eu tive vários especiais, né? Tem o primeiro gol que é um gol especial, que eu faço contra o Lages. Então foram vários gols, e gol de falta, eu tenho vários gols de falta. Então sempre com um gostinho especial por estar fazendo um gol pelo clube que a gente gosta, né? Mas assim, de uma forma geral, o futebol brasileiro tem tido poucos gols de falta, né? E ninguém treina mais, né? Ninguém treina mais. Ninguém treina e outra coisa, né? Os campos também são muito ralos. Na Copa do Mundo que teve no Brasil foi muito difícil ter gol de falta, e eu comecei a analisar, porque os gramados hoje, eles são muito ralos. E para subir a bola é muito difícil, a barreira já é treinada para não deixar a bola passar, então evoluiu muito, né? Bota até a gente deitada, já treinando o Messi, outro dia estava deitada. Então o pessoal não treina, não sei se é a fisiologia, preparador físico, alguma coisa. Eu nunca liguei para isso, eu botava a minha barreirinha lá, a minha bola. Se tivesse goleiro eu treinava, se não tivesse goleiro eu também treinava, botava um colete igual o mestre Zico sempre nos ensinou, né? O que você treina? Você treina devagar para pegar a primeira batida. Aí conforme você vai pegando a batida, você vai botando velocidade, vai botando um pouco mais de força. E consequentemente você vai conseguindo cada vez mais evoluir. Mas hoje, por exemplo, essa do Andrés, que ele fez ontem, é uma batida diferente. Diferente. Ele bate na bola assim, a bola passa por cima da barreira e vai reta. Só que ela cai, né? É uma bola pesada que ela cai. Parece muito o chute do Cristiano Ronaldo, né? A forma como ele bate. Tipo o Juninho, o Pernambucano, batia muito assim, a bola cai. São estilos diferentes, né? De bater, por exemplo, Marcelinho. Eu acho que na maioria dos clubes que eu fui contratado, os times grandes principalmente, eu fui contratado por ter o bom passo, a visão do jogo, mas muito mais também por uma bola parada boa. Hoje, na seleção brasileira, a gente vai pecar muito nas bolas paradas. Porque o nosso time é um time baixo, um time com muita qualidade, agilidade, mas um time baixo para bolas paradas, enfim. Isso aí, com os times europeus, a gente dificulta muito. Muito mais forte, alto. Pega o time da... A gente for pegar o time da... Pega a Holanda. Pega a Bélgica. A Bélgica é sacanagem. A Bélgica, se o cara tiver 1,80m, é pequeno. Então é complicado. E a batida, tem o De Bruyne, que sabe botar uma bola como ninguém. Então, são situações que a gente pode ter prejuízo. Hoje, a altura no futebol está contando muito, a altura e a força física, mais do que antes? Mais, mais do que antes. Hoje em dia, se a gente for ver as maiores seleções do mundo, a força física e a força muscular é muito grande. Vamos ver hoje a França. A França é um time com a gente se espelhar. A França está numa geração muito boa. Como a gente falou, a Bélgica, a Itoana, as outras equipes, elas são muito fortes. A Bélgica, aquela geração está acabando. Já está indo para o final. Mas o que mais impressiona, por exemplo, a seleção da Inglaterra, hoje em dia, também, é uma seleção muito, sempre foi forte, mas hoje ela está com muito mais qualidade, aliada à força e velocidade, um estilo diferente que tinha. Então, eu acredito que a evolução do futebol, ela foi em todos os aspectos. Não só em posicionamento, em esquema tático, mas também no jogador incompleto. Lá atrás, no início da sua relação com o futebol, a sua paixão pelo Havaí, você nasceu em Iguaçu, que é uma cidade da região metropolitana de Florianópolis. Você começou jogando lá, começou no futsal, né? É, eu, na verdade, eu sempre gostei mais de futebol de salão do que de campo, né? Eu achava que eu ia virar jogador de futebol de salão, sempre trabalhei para isso. Eu comecei no 6 de janeiro, né? Que é um clube que também acabou, era um clube social, tinha as categorias, pré-minim, minim, infantil, enfim. E fui convidado a fazer um teste, aí peguei e fiz o teste, consegui passar, e dali, segui minha carreira jogando o futebol de salão. Aí, logo em seguida, aqui tinha, hoje é o, tinha o moleque bom de bola. Eu comecei a jogar também esse moleque bom de bola, que daí já era campo, mas eu sempre dei ênfase ao futebol de salão. E, a partir do momento que veio a proposta da Malvi, e uma proposta de Japecó, pra jogar futebol de salão, eu fui jogar um joguinho de final do ano, tinha o treinador Melioli, Gonzaga Melioli, que foi quem me lançou, e o Pantera. Você estava com a tua idade, né? Eu estava com 17 anos. E aí, eu fui fazer esse jogo, eles gostaram, me convidaram pra fazer um teste no Havaí. Sendo que, na semana, eu recebi uma proposta pra ganhar 600 reais pra jogar, não era nem a Malvi, era a Colégio São Luís, e depois virou a Malvi, e em Chapecó era bem rotesma. E era 600 reais pra mim ganhar por mês pra jogar lá. E, porra, pra quem ganhava, eu ganhava 100, 130 reais da fundação de Flanócio pra jogar futebol de salão, pelos joguinhos abertos de Santa Catarina. E aí, eu fui fazer o teste aqui. Você morava em Iguaçu ainda? Morava em Iguaçu, tudo em Iguaçu. E aí, eu vim fazer o teste no Havaí. Aí, cheguei no teste, com 10 minutos, o treinador gostou, e fui, tava o presidente, na ocasião, era o Flávio Félix, junto com o João Carlos Dias, diretor de futebol, me falaram assim, ó, cara, a partir de segunda-feira, se não torcer teu pai aqui pra assinar o contrato, tu não treina. Falei, então, mas eu passei, passasse. Tá, mas qual é a proposta? A gente vai te dar 100 reais por mês. Falei, tá. Cara, cheguei em casa, meu pai, eu saí escondido pra fazer essa peneira aqui no Havaí do meu pai, só minha mãe sabia, quando eu cheguei lá, passa o programa de esporte, o meio-dia, meu pai tinha um bar, e aí, daqui a pouco, todo mundo, um sábado, que antecedia as peladas deles lá do sábado, tava vendo o esporte, me viram fazendo teste, meu pai me olhou assim, o que tu tá fazendo lá, me dando uma dura, aí peguei, saí correndo pra minha mãe, vai lá explicar pro pai, que o pai me viu na TV, agora achei que eu não ia passar, aí descobriu. E aí veio, enfim, rolou aquilo aí, mas, aí depois, abdiquei do futebol de salão, joguei futebol de salão até os meus 17 anos, e abdiquei dali, vim pro campo, graças a Deus, foi uma escolha boa, mas, como eu falei, eu gostava muito mais de futebol de salão, do que de campo. O teu pai é torcedor do Havaí também? Do Havaí, meu pai é torcedor do Havaí, minha mãe era figueirense, mas como os dois filhos vieram jogar no Havaí, não tem como não torcer pro Havaí, né? Tá certo. E você, aí você começou, quando você subiu pro profissional, foi em 99, 99, isso. E ficou até 2000? Eu fiquei até 2000, fiquei até 2000, até metade de 2000, aí eu fui vendido pro Juan Fieger, e, consequentemente, o Juan Fieger me vendeu pra Alemanha. Na verdade, do Bayer Leverkusen, na verdade, o Bayer ia vir comprar do Havaí, como o seu Juan era 500 mil anos na frente de todo mundo, seu Juan me comprou do Havaí por um valor, me botou a treinar no São Paulo, e me vendeu pro Bayer como carimbo de São Paulo. Então, ali, ele, coisa de empresário, inteligente, como ele sempre foi, ele me tirou do Havaí, me botou no São Paulo treinando, e, consequentemente, depois de um mês, o pessoal do Bayer Leverkusen me comprou. E lá na Alemanha, você ficou o que? Dois anos? Fiquei dois anos, é. Deu dois anos. E como é que foi essa experiência lá? que você acabou não conseguindo jogar no time principal? Não, não joguei. No principal, joguei no segundo time, a gente foi campeão da quarta pra terceira divisão, que lá pode ir até a terceira, na Espanha pode ir até a segunda. Que é regionalizado, né? É, isso. E aí, nosso time era muito bom, tinha os que não eram comunitários, eram o Zé Roberto, o Lúcio, aí tinha o Ogilvy, o Ogilvy, o Pascal, aí tinha o Hayduk, tinha o menino dos Estados Unidos também, tinha o... o time tinha uns seis caras que não tinham passaporte, e três, não, cinco jogadores eram de seleção, o único que não era de seleção era eu. Tinha os dois que eram americano, tinha o Jívia Pascal, que era da Nigéria, e o Zé Roberto e o Lúcio só jogavam três, sim, e eu não tive chance de ir com 17 anos, mais 18, 18 anos na verdade, e é o que aconteceu. mas lá foi bom pra mim fazer a base, lá eu consegui aprender taticamente o futebol, tecnicamente evolui muito, porque alemão ele é muito certinho, ele faz suas coisas tudo certinho, domina e passe, visão de jogo, posicionamento, jogo sem a bola, finalização sempre concentrada, uma das coisas que eles têm, muito mesmo é a concentração, e aquele negócio, se a gente for ver, a Alemanha, ela joga muito em coletivo, e o Müller falou, e é pura verdade, o Müller pegou e falou, na Alemanha a gente não vai ter, de repente, 10 jogadores melhores do mundo, 5, mas a gente vai ter 10 equipes melhores do mundo, durante todo o tempo do futebol, porque ele joga muito coletivamente, pode ver se a gente for ver, a Alemanha, a quem vai se destacar, se a gente for puxar, hoje a gente não sabe um jogador, em destaque para brigar pela bola de hoje, mas a gente sabe que a seleção alemã, vem muito forte, todas as competições que disputam, e aí o que acontece lá, eu aprendi muito esse lado coletivo, o passe, foi uma das características, boas na minha carreira, passe, visão de jogo, enfim, lá eu consegui fazer uma base, que eu não tinha feito aqui, porque aqui eu fui muito rápido, mas foi um aprendizado muito grande, jogadores só de seleção, quando tinha data FIFA, ficava dois, eu e mais dois jogadores, só no vestiário, para ver a qualidade enorme, que a gente tinha lá, mas foi muito importante para mim, é claro que eu gostaria, de ter permanecido lá para jogar, mas como eu não jogava, você está lá com 20 e pouco, não, eu voltei com 20 anos, você está com 18 anos, foi com 18 anos, foi com 18 anos, o 17 estava jogando no salão, o 17 estava jogando no salão, daqui a pouco eu vim para o campo, e daqui a pouco para a Alemanha, no Havaí na verdade, eu fiquei nove meses, no início até a venda, foram nove meses, e você falando assim, da forma como você fala, das questões técnicas, táticas, tudo que você aprendeu na Alemanha, eu queria te perguntar, aproveitando que você deu esse gancho, por que diretor de futebol, e não técnico de futebol? na verdade, o que aconteceu, quando eu fiz o meu último jogo, eu falei, presidente, eu quero que você esteja do meu lado, para me ajudar, e consequentemente, aprendendo, a se formar, e depois você vê o que você quer, você quer ser treinador, diretor, eu falei, na verdade, presidente, eu quero estar ali, para estar dentro do processo, para ir aprendendo, acho que treinador, é uma coisa que, um pouco mais para frente, eu não descartei ainda, por isso que eu te falo, é uma coisa que eu penso, um pouco mais para frente, você está com 40 anos, tem 40 anos, acho que tem tempo, e aí o presidente falou, tu vai ser o gerente de futebol, eu falei, bom, presidente, a nomenclatura, para mim, pouco me importa, eu quero estar ali ajudando, quero participar, da contratação, da avaliação, até porque eu tenho abertura, em todos os clubes do Brasil, eu sou um cara, que fiz amizade, em todos os lugares que eu passei, e os lugares que eu não passei, eu fiz amizade também, e eu acho que isso aí, é benéfico, eu tive uma carreira, ímpar, um cara que sempre foi respeitado, e tem um respeito de todos, nunca tive minha carreira manchada, por nada. Voltando ao lado, quando você saiu da Alemanha, você voltou para o Brasil, você foi para o Flamengo, foi isso? Fui para o Paraná, primeiro Paraná, em 2002, a gente fez uma campanha muito boa, no Paranaense, e fomos até a final, e na Copa do Brasil, que a gente saiu nas quartas de final, para o Corinthians, e ali veio o interesse do Flamengo, porque o Flamengo também, o Bayern Leverkusen quer o Juan, e aí como eu estava em alta, aqui no Brasil, no primeiro semestre, veio a proposta do Flamengo, e aí o Juan foi para o Bayern, como forma de pagamento para o Flamengo, foi o meu empréstimo também, junto no pacote, só que no Flamengo, eu joguei pouco também, e o Flamengo estava aquela bagunça, e não pagava, eu jogava o estado de um ano e meio, os pessoal não queriam me liberar, eu falei, se eu não quero me liberar, mas você nem me paga o meu salário, deixa eu seguir minha vida, aí eu fui para o Flamengo, fiquei lá metade do ano, até o final de... Segundo semestre de 2002, segundo semestre, fiquei todo lá, e chegou no final do ano, eu retornei para o Paraná, e sempre emprestado pelo Bayern, por esses times assim. O teu passe, então, era do Bayern, do Leverkusen, aí você passou por vários, até chegar ao Santos em 2010, você passou por Curitiba, São Paulo, Curitiba, São Paulo, Santa Cruz, Atlético Mineiro, Havaí, e lá no Santos, você fez parte daquele time, que fez história, o Neymar começando, o Ganso, e o Neymar, a gente falcava muito o time, o Neymar e o Ganso, que foram convocados quase sempre, o tempo inteiro para a seleção, é, a gente perdia muito eles, e também quando a gente perdeu, o Elano também, no ano depois, na verdade, o que acontecia, era que tipo assim, quando o Dorival saiu, a gente meio que perdeu o foco, assim, é meio que, o Dorival era um comandante exemplar, e teve aquela situação com o Neymar lá, que eu acho que se a diretoria, tem um pouquinho mais de tranquilidade, tudo se acertava, porque o nosso grupo, era um grupo bem tranquilo, e o Neymar é um cara bem tranquilo de lidar, por isso que eu falo assim, se as coisas fossem conversadas com alguns líderes, como era para ser feito, como foi da primeira vez, a segunda vez já não foi, a gente tinha se resolvido, o Dorival tinha continuado, porque a gente fez um projeto, quando eu tinha proposta para voltar para o Flamengo, retornar ao Flamengo em 2010, não aceitei, e fui para o Santos, pelo projeto com o Dorival, fiz contrato há 3 anos, o Dorival de 2, então era um projeto que a gente ia fazer, o Dorival montou aquele time, claro que não sabia que em 3 meses, ia dar aquele sucesso todo, mas graças a Deus, deu, então o mais difícil aconteceu, de dar liga, porque uma equipe de futebol, ela tem que dar liga, e a nossa equipe, às vezes demora, às vezes não, a nossa equipe, já no início, já encaixou, e aí eu acreditava muito nesse processo, nesse projeto, e quando o Dorival se desligou, eu fui primeiro declarar, chamar o Neymar, Neymar, e me chamava, ô patrão, eu falei, olha Neymar, eu no final do ano, estou indo embora, não, o cara está louco, a gente tem um projeto aqui, tudo fez conta, não, eu tinha um projeto com o Dorival, juntamente com o grupo, mas o Dorival está indo embora, eu estou indo embora também, cara, eu sou leal, o cara que é meu amigo, meu amigo, eu vou ser leal sempre, como o Dorival, a gente fez, ah, mas pô, tu tinha proposta de outro time, tudo mal, não, fica uma gratidão e um carinho, porque é um clube, onde eu joguei com a 10 do Pelé, fui capitão algumas vezes, ganhei título, aquela equipe marcou muito, aquela equipe, eu vou te fazer uma pergunta, você fique muito à vontade de, não responder se quiser, eu queria saber a sua opinião, por que o Neymar ainda é tão contestado, e por que o Ganso não, não, teve a mesma projeção que o Neymar, por mais que o Neymar seja, porque o Neymar é um menino, e o Ganso já tinha uma cabeça mais madura, e o Neymar é aquele moleque, que hoje ele briga com o tio aqui, amanhã, ou daqui a pouco, duas horas ele está lá chorando, pedindo desculpa, te abraça, o Ganso, eu acho que a condução da carreira dele, não foi legal, do jeito que ele saiu do Santos, daquelas brigas, enfim, porque quando a gente chegou no Santos, a minha opinião, na cena de outros jogadores, a gente conversava, o Ganso estava mais pronto para a Europa, do que o Neymar, naquela ocasião, janeiro, fevereiro de 2010, só que o Neymar, ele evoluiu muito rápido, o Ganso também evoluiu, óbvio, só que o que aconteceu com o Ganso, o Ganso teve lesão de ligamento, no ponto do Grêmio, e aí era a segunda de joelho dele, e ele não voltou legal, eu posso falar de carteirinha, porque eu tive seis cirurgias no joelho só, então eu sei o quanto que isso atrapalha, uma atrapalha, imagina duas, três, enfim, e aí o Ganso não conseguiu mais, entrar no ritmo, que o futebol daquela ocasião precisava, e consequentemente, agora cada vez pior, que a dinâmica, a velocidade, se era só, fosse só por qualidade, eu jogaria até agora, mas a gente tem que correr, a gente tem que ter mobilidade, a gente tem que voltar para marcar, enfim, várias coisas que tem que fazer agora, que há 10, 15 anos atrás, a gente não precisava fazer, ou fazia com menos intensidade, e por isso que o Ganso, eu acho que não, não acompanhou a evolução, e eu acho que, por exemplo, eu acho que o Neymar, e todas as seleções do Brasil, que ele jogaria, não sei em lugar de quem, ele jogaria no lugar de alguém, eu acho que é que o Neymar também, né, várias vezes, a gente lá no Santos, teve uma vez, que as coisas não estavam dando certo, que ele vinha aqui, buscar a bola aqui atrás, a gente fez uma reunião, e o Ney, daqui para frente, tu bagunça, tu bagunça, faz o que tu quiser, só que daqui para trás, é um, dois, dá bola, é um, dois, beleza, senão a gente não vai dar bola em ti, e ele escutava, vinha, e falta cobrar ele, não digo nem cobrar, conversar com ele, mostrar para ele, não ter esse medo, eu acredito que as pessoas, às vezes, têm medo de falar com o Neymar, o Neymar, assim, da mesma forma que ele sofre, uma pressão muito grande, também tem um outro lado, que é passar muito a mão na cabeça, tem que falar a verdade, porque tipo assim, o Neymar vai fazer 30 anos, a gente não tem que tratar ele como menino, então, eu acredito que tem que chamar ele, conversar com ele, cobrar ele, e mostrar o quanto que ele é importante, o quanto que ele, tem meninos que gostam dele, famílias que gostam dele, pessoas que botam o nome dele, enfim, tatuagens dele, cara, o que eu acho que falta, que o Brasil tem muito disso, né, a gente viu o Barbosa, faz quantos anos, coitado, o Fateta, foi embora, mas passou sendo crucificado, tem um lance, e a gente fala isso, a gente olha, então, acredito que falta mais carinho, e também mais cobrança, no quesito de poder mostrar, o que é bom, o que é ruim, e não ter receio de falar, eu acho que isso aí, tem que ter muito, no futebol de hoje em dia, falta um pouco mais, daquele líder que a gente sempre teve, de botar o dedo assim, ó, é assim, assim, assado, é assim, assim, vamos, vamos embora, vamos abraçar a causa, e vamos embora, todo mundo juntos. Em suma, você tratá-lo como adulto que ele é? Como adulto que ele é, claro, nada mais que isso. Tá certo, você, antes da sua última volta pra cá, passou pelo Grêmio, jogou no Grêmio que algum ano? Lá, tipo assim, depois que eu saí de lá, que eu vi o quanto, que eu joguei bem no Grêmio, né, que a gente tem, quando tá jogando ali, acho que eu sou muito rápido, você não, você não para muito pra ver, mas lá, foi muito bom, a gente fez, principalmente em 2012, que a gente foi terceiro colocado, no Campeonato Brasileiro, e que a gente fez um baita do time, um campeonato muito bom, é, brasileiro, né, e foi um aprendizado, um lugar ímpar, um lugar maravilhoso de trabalhar, as pessoas dentro do Grêmio maravilhosa, o contexto todo do Grêmio, sempre trabalhando em prol do clube, não tem picuinha, não tem fofoquinha, lá todo mundo é apaixonado, e o Grenal é um dos clássicos mais importantes do Brasil, né, eu tive, pega fogo, eu tive a oportunidade de fazer vários, e consequentemente fazer dois gols, e toda a vida que eu encontro, fez gol em Grenal, ela tá consagrada, não mudou o outro, toda vez que eu encontro algum gremista, eles falam, pô, fez muito gol no Inter, fiz dois gols no Inter, mas pra eles parece que foi 500 gols, cada um vale por 10, a sensação é diferente, então, foi um clube legal, um clube bacana, consegui fazer o primeiro jogo da Arena, até dar um passo pro Marcelo, e fazer o gol, então, foi um momento, é espetacular, que até hoje, eu tenho uma filha, de já fazer 11 anos, que ela fala que é Havaí, Brasil e Grêmio, eu não me pergunto, porque que ela é Grêmio, que eu não sei, né, mas ela acho que, ela nasceu aqui, ela foi pra lá com meses, né, e voltou por dois anos, enfim, mas ela fala que é Grêmio, e tanto é que o carinho que a gente tem pelo Grêmio, é muito maravilhoso, porque foi um lugar que a gente se deu muito bem, se o Zico tem um filho que é torcedor do Guarani, pô, isso aí não é nada estranho, não é nada estranho, você parou com 38 anos, foi difícil parar, você se preparou? na verdade, eu se preparei assim, mas a gente fala que está preparado, mas na verdade não está, né, porque é uma rotina, muda completamente, 20 anos, daqui a pouco, de um dia para o outro, eu vou acordar, e aí vou fazer o que? bem que eu vim pra cá, pra trabalhar fora, mas pô, preparado, eu não estou até hoje, pra mim é melhor ainda, daqui a pouco eu vou voltar a jogar, ainda eu tenho essa sensação, principalmente dia de jogos, dia de jogos, dá uma agulinha, dá uma sensação, dá uma adrenalina, aquele, o ambiente do jogo, é um ambiente, bem que, tipo assim, não digo que eu levei sorte, porque é ruim, essa pandemia escrota, que chegou, tirou a torcida, tirou a torcida, é uma coisa, que eu voltei, que eu parei, voltei para o estádio, um pouco depois, ela, a torcida não está mais no estádio, então a sensação é diferente, e é ruim também, né, o cara pode ter ganho o que for, pode ter os meses que for, mas está aí dentro, não tem, como o pessoal fala, sentir o cheirinho da grama, não tem igual. Você ainda joga futebol? Jogo, brinco, meu pai tem um time aqui, chama-se Benfica, time onde ele é o presidente, de honra, enfim, eu gosto de estar jogando, eu sempre joguei minhas peladinhas, sempre gostei de estar na minha comunidade, jogar com eles, porque, eu acredito que, em Biguaçu, em Biguaçu, eu sempre joguei. É de Biguaçu, não, é daqui de Florianópolis. Não, é de Biguaçu, é de Biguaçu, só que eu moro no Estreito, meu pai mora no Estreito, mas eu tenho casa lá também, no Bom Verde, fica em Biguaçu, e o time é de Biguaçu. Somos vizinhos e tal, que moram em Itaguaçu, entendi. Para terminar, na sua avaliação, você que tem essa experiência grande no futebol, principalmente aqui em Santa Catarina, por que o futebol, o que falta o futebol catarinense, e especificamente o Havaí, que é onde você trabalha, o que falta para se projetar como uma força para o clube brasileiro? Primeiro, enquanto a gente, por que o Fernando do Havaí, não ficar três anos na Série A, a gente não vai conseguir equilibrar o castro do clube nunca, pode ter o que for, só se vir o maluco lá da Arábia, enfim, botar o dinheiro aqui, aí não tem jeito. Mas como essa coisa é quase que impossível, eu vejo isso sim, a gente tem que se manter, se organizar, como eu te falei, porque a gente tem estruturalmente externo, musculação, departamento médico, vestiário, e o campo, enfim, a gente, a estrutura é boa, o que falta é o lado financeiro, para a gente também poder dar um passinho a mais, porque o nosso nacional é um torcedor apaixonado, só que ele também fica cansado, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, toda hora é lado financeiro, lado financeiro, então, tu se estruturando, a menor fase do Havaí, foi em 2009, 10 e 11, ficou na Série A, foi um ano que a gente conseguiu dar uma alavancada, uma coisa pequena, que eram cotas totalmente, era quase a metade do que a gente recebe, se for se subir hoje, mas conseguiu se manter, conseguiu dar uma equilibrada, conseguiu fazer um CT, conseguiu, basta a gente concentrar, trabalhar com honestidade, quanto mais ex-jogadores, mais pessoas do bem, não que quem não for jogador, não pode trabalhar, pode-se, tem pessoas mais também jogadores, tem pessoas mais também que não foram jogadores, enfim, em todo lugar tem pessoas boas e ruins, mas quanto mais pessoas que tiveram aqui, esse tato com o jogador, ele ajuda muito mais, e é claro que, como eu falei, eu não sou um gestor, eu não pego a caneta, eu faço um mais um, é dois, não, isso aí eu falo, o jogador passa para o presidente, ele concorda ou não concorda, o salário é esse ou aquele, porque eu não sou um gestor financeiro, eu sou um gestor de vestiário, eu sou um capitão, que tirou a faixa de capitão e botou um terno, enfim. É um diretor técnico, é, um diretor técnico, então eu avalio as contratações, a gente conversa, e por isso que eu digo, cada um no seu setor, trabalhando em pró do clube, trabalhando honestamente, a gente tem tudo a evoluir mais, se não ficar três anos na Série A, é ficar sempre assim na situação, sobe um ano para pagar o outro, desce o outro, fica essa bola de neve, que nunca se resolve. Fernando, quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Parabéns pelo trabalho, valeu, foi incrível. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado, para esses anos, estamos aí. Obrigado, obrigado.